Bom dia, bom dia Brasil. Como é que tá nossos velhinhos? Eu ia me esconder aqui, mas não deu tempo. Ela me achou. Você se escondeu, não? Se escondeu, não. Já me achou, é? Eu já te vi. Beleza. Tá sorridente, tá bonita. É porque eu vi você. Coisa gostosa da minha vida, gente. Que eu vi você, meu lindo. Que coisa linda. Eu não tive uma emoção linda desse jeito. A gente fica toda feliz. E o seu anel? Ah, o seu anel tá numa dimensão aí sem tamanho. É mesmo? Foi deitar. Tava ele usado não mesmo. Agora foi deitar. Eu já nem pronto mais, meu pai. Porque você vai perguntar um dia e ele fala assim. Eu não trabalho. Você sabe que já tá acabando. Até a hora, minha perna que dói. Puta que falei, mais do que a minha perna dói? Nossa, que tal que eu não posso nem mexer. Eu vou ficar gemendo. Vó, fala aí. Chega numa idade, tudo dói, né? Não é difícil? Mas assim, de tudo, a gente tem que sempre ver as coisas boas, né? Mas não é todo mundo, né? Algumas pessoas. Ah, mas assim, as dores, elas fazem parte da vida. É com a dor que a gente aprende. É a mesma coisa de um carro. É. Um carro em 80 anos. 80 anos. Pra você ver. 80 mil quilômetros. Anda. Anda. Aí, a gente é uma coisa. Ah, meu Deus. 80 anos em cima desse esqueleto. O esqueleto tá. Eu tô com 29 anos em cima desse esqueleto. Já tô podrão. Porque a mãe, ela fez 30, né? É, 30 anos aí. Então, assim, realmente, as dores, elas sempre nos acompanham. Mas muitas vezes, elas nos ensinam muitas coisas, né, avó? Porque quando tá tudo bem, tá tudo lindo, tudo dando certo, tudo maravilhoso, a gente não tá aprendendo nada. É muito difícil. Se você consegue aprender... E muita gente não lembra de agradecer. Não agradece a Deus, esquece de Deus. Pois é, é verdade. Se tá bem, se tá sempre se sentindo bem. Exatamente. Quando dá um probleminha aí, vai lá. Isso, é verdade. Por isso que a gente tem que agradecer todo dia. Principalmente se tá bem. Porque depois vai ter dias difíceis que não adianta recorrer a Deus. Você vai ter que aguentar também. Então é bom estar sempre em conexão com Deus, né, avó? Seja fácil no nome do Pai. Pai querido, obrigada. Eu tô vivo. Eu só que consigo mais um dia de vida. E faça com que ele vá bem, que ele seja feliz. Que seja um dia sem dor. É, dia sem dor. Tem dia que eu chego aqui e sempre pra mim é uma caixinha de surpresa. A partir do momento que eu entro por aquela porta lá, eu não sei o que tá acontecendo aqui dentro. Eu já chego fazendo as firmagens, gravações e não sei o que eu vou me deparar. Às vezes eu me deparo com a avó hoje, por exemplo. Tá bem, tá felizinha por enquanto, tá do orde. Às vezes mais tarde já não. Já começa a dar oia um pouco de cá, um pouco de lá. Já tá doendo. Já tá doendo. É que hoje você desistiu de reclamar. Não, é que ontem tava ruim. Ontem tava ruim, né? Não, mas eu sei. Olha que balaia de gato. E aí, mostra pro pessoal o que é balaia de gato, pessoal. Olha que balaia de gato. Esse é o verdadeiro balaia de gato. Não, tem que aproveitar até a última instância. Oxi. Ficar jogando as coisas fora. Só tá novo o trem aí. Tem dia, avó, que eu chego aqui. A avó tá dodói. Tá com gripe. Tá com pressão baixa. Tá com tosse. Pressão baixa não tem não. Pressão baixa não tem não. É, não sei. Você tá com alguma coisa. Ó. Então... Precisa comprar mais aquele comprimento que eu vou. Ele tava com o nariz assim, estilando. De novo? É. E às vezes essa manha dele aí é gripe. Beleza. É gripe dói. Tem dia que dói tudo curto, né? É. Eu acho que fica sem mal estar. Às vezes é. Às vezes pode ser uma reaçãozinha da vacina, onde ele tomou a terceira dose. A gente tá tão acostumado com a gemição dele. Que nós já não sabemos de onde vem a gemição, né? Eu não acostumei. É verdade. O vô... Sabe o que eu percebi? Muitas vezes... Às vezes ele tá ali de cabeça baixa e tal, sabe? Mole. Ai, cara, eu não aguento, cara, eu não aguento. Aí você começa a conversar com ele, fazer perguntas. Ele começa a animar, ele começa a mudar o contexto. Aí ele esquece da dor. Ele esquece que tá doendo. Ele esquece pra fazer... Pra responder. Então eu percebo que muitas vezes, vó, ele tá aqui quietinho ali, quietinho na dele e tal, tristinho. Ó, eu vou indo aí, né? Vai. Você começa a conversar com ele, ele começa a esquecer um pouco essas coisas. Ui! 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 Ontem eu conversei um pouco com ele sobre o exame que ele vai fazer. Ele aceitou bem, viu? Eu conversei com o doutor Danilo também. O doutor Danilo explicou. Falou assim, ó. Esses dias que ele vai ficar sem um monocordio, pede pra ele evitar fazer esforço. Hoje, por exemplo, será que ele fez esforço? De manhã, já? Não? Não? Ah, que bom. Não, beleza. Ah, a partir da semana que vem, a Lívia começa a chegar de manhãzinha pra fazer essas questões do lixo. Ajudar a avó a lavar as coisinhas, a estender roupa, a fazer a comida. Ah, vai ser muito bom. Vai comendo? Não, ah, ela não vai fazer a sua comida. Ela vai te ajudar. Ela vai aprender como que a avó gosta. É tudo com o tempo, vó. Nada é do dia pra noite. Nada eu vou chegar aqui e vou mudar tudo. A noite é do dia. Principalmente, sabe por quê, vó? Porque as pessoas idosas, elas têm um pouco mais de resistência perante a mudança. A vovó ou o vovô, vocês levam um pouco de tempo pra entender as coisas. Então, tem que ser tudo com calma, com tranquilidade, sabe? No seu tempo, na sua paciência, pra não te estressar, não te deixar mal. E nisso tudo, às vezes, vai acontecendo imprevistos, tem altos e baixos. Mas, sabe, eu te amo. Sabia que você é minha rainha? É, que você é minha rainha. Minha rainha, sabia? Hoje nós temos que fazer o vovó responde. O vovó responde. Prendedor? Prendedor? Ó. Prendedor? Prendedor? Obrigado.